Estou aqui com o compadre do Hélito, na Santana Móveis, ele é o diretor de marketing do São José Esporte Clube e o São José está fazendo uma campanha, um bingo beneficente, para fazer uma cirurgia em nosso amigo Anderson Barbosa, mais conhecido por Andin, para levantar fundos para essa cirurgia no olho dele que será cerca de 8 a 10 mil reais Vamos conversar com ele aqui para ele explicar melhor a respeito dessa campanha Boa tarde, compadre de olho Boa tarde, meu compadre, amigos e amigas do São José Principal, patrocinadores, só os torcedores Olha, meus amigos, ontem nós soubemos essa notícia triste, nosso amigo Andin tem que fazer uma cirurgia, parece que foi a retina do olho que deslocou O que eu quero dizer, começamos a campanha ontem e o Hélito, diretor de marketing, isso faz parte desse trabalho social que é doações, a paz social, a inclusão social e ajuda, eu digo assim, ajuda de coração da família São José Aqui, meus amigos, são os procedimentos Aí tem um pix, aí tem um pix do nosso amigo Eriton Aqui é Paulinho Batibucha Aqui é o nosso amigo Coronel Feitosa, que já ajudou a doação Aqui tem o nosso amigo Luquinha do Deca Nós temos o nosso amigo Luiz, conhecido como Zé Maguinho E nós temos aqui o nosso amigo Azevedo E nós temos aqui o nosso amigo Paulinho Batibucha Compadre, nós temos aqui seis parceiros, que é da família São José Aqui foi, a campanha começou ontem, isso aqui é como nós trabalhamos Meus amigos, esse procedimento aqui, nós trabalhamos tanto no time principal como na base Todo mundo que faz suas contribuições, a gente tira, bota o pix Patrocinador, a gente tira o comprovante e presta conta lá para os diretores E também, meus amigos, é tanto na base como no principal Mas isso aqui, meus amigos, é doações Mas a coisa é tão séria no São José A gente trabalha tudo documentado Isso aqui é para nós prestar conta, meu compadre Para nós, amigos Vandinho, fazer cirurgia A campanha começou ontem Praticamente essa campanha vai durar uma média de 20 dias Não importa o valor Qualquer doação de coração vale Meus amigos, é isso aí que é a família São José É isso aí que a gente precisa Base e principal Mas toda coisa que nós recada, nós esclarece para o nosso patrocinador, sócio-torcedor E tem mais, a nossa maior renda do São José principal, como vocês sabem, é venda de camisa E patrocinador Isso aqui é uma campanha Isso é o compromisso do diretor de marketing, presidente e diretoria Inclusive você, compadre, é o diretor jurídico Diretor jurídico E também, meu amigo, é só agradecer a Deus Os amigos e os amigos que estão patrocinando E também fazer um convite Todos os domingos A base e o principal Das 10 às 11 no Clube dos Professores Nosso coordenador, nosso coordenador Félio da Caça E os patrocinadores do São José Nós precisamos da carteirinha 3x4 Inclusive, meu compadre, você como diretor jurídico, nós precisamos da sua foto 3x4 Para nós associar, patrocinado pela base Você e seu filho, meu afiliado E já agradeço Um abraço E muito obrigado Muito obrigado de coração pela família São José Vamos ajudar aí nosso amigo Andinho Fazendo sua doação através do Pix Que vai estar aí na matéria Para você ajudar A arrecadar esses 8 a 10 mil reais Porque pelo SUS Não tem condições de esperar Vai demorar muito tempo Cobra choca A lente nervosa do município de Uruçuí